Mauro Carlesse Está acabando com a corrupção Governador de determinação Ele não promete, ele chega e faz Vem mostrando que é capaz O Tocantins só tem a ganhar É trinta e o nosso governador Mauro Carlesse chegou Corrigindo e botando ordem no lugar Chega de blá 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 De abandono e descaso Tocantins Chega de olhar pra trás De tudo que nos empobrece Um novo começo É com Mauro Carlesse Chega de blá 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 De abandono e descaso Tocantins Chega de olhar pra trás De tudo que nos empobrece Um novo começo É com Mauro Carlesse Chega de olhar pra trás De tudo que nos empobrece Um novo começo É com Mauro Carlesse 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 É com Mauro Carlesse